Eu tenho 40 anos de carreira, nesses 40 anos, a APAMARES foi uma das entidades mais importantes em quase todas as conquistas, em todas as conquistas, as notas, ela sempre foi presente, sempre participou. E hoje, com a Vanessa, continua exercendo um papel muito importante e, aliás, talvez a Vanessa seja uma das melhores, talvez não, certamente, é uma das melhores presidentes que nós tivemos, não tenho dúvida nenhuma. Esse relacionamento sempre foi muito bom, sempre foi muito bom, mas, de algum tempo para cá, melhorou mais ainda, porque houve uma certa aproximação maior, talvez pela, não é o meu caso, mas os presidentes do tribunal têm a tendência que sejam mais jovens, uma carreira com idade, eleitos, mais novos, e isso, de certa forma, aproximou bastante o TJ até a APAMARES, mais ainda do que antes, porque nunca houve rompimento nenhum entre o tribunal e a APAMARES, sempre se trabalhou em união, mas, ultimamente, essa união se tornou mais forte e mais estável. Olha, a situação do Brasil é uma situação de crise e a magistratura não poderia sair, estar em uma situação diferente. Mas, os ataques, muitas vezes, são, geralmente, são injustificados. Evidentemente que o tribunal tem defeitos, o poder judiciário tem defeitos, como todos os poderes têm defeitos, mas, alguns, a maioria deles são injustificados, a maioria imensa dos juízes são pessoas trabalhadoras, que não têm horário, e são muito pouco recompensados. A gente tem visto agora essa discussão que está tendo lá, o presidente do Senado tem sido muito correto, tem explicado muito bem que é uma questão, simplesmente, de corrigir uma distorção que se criou. E, mesmo assim, existem aqueles que são contra porque são contra. São contra porque se trata da magistratura. E isso a gente gostaria muito que isso mudasse. Gostaria que o poder judiciário fosse encarado como ele era, um poder com falhas e virtudes. E, principalmente, graças a Deus, mais virtudes do que falhas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto